Música Nos tempos em que a alimentação seguia o ritmo das estações e o mercado dos bens alimentares era limitado, tornava-se imperioso preservar o que a terra dava e fazer durar os produtos até à colheita seguinte. A secagem dos frutos insere-se nesta lógica de conservação, permitindo o seu uso nos períodos de maior escassez. A pira passa, também chamada presuntinho, devido à sua forma e cor, costumava produzir-se na região de Viseu a partir da variedade de pera São Bartolomeu. Era um raro mimo que adoçava às noites frias junto à lareira e que servia de suplemento alimentar aos pastores. A fase disto é do dia 10 de agosto ao dia 25. Temos estas duas ou três semanas para se colherem da árvore porque antes do dia 10 de agosto as peras não estão curadas, não estão preparadas para poder ser colhidas na árvore. Antes do dia 10 de agosto. Eu se for aí comprar peras aos miúdos, por aqui e por ali e por ali, às vezes apresentam-me peras um bocado meio espardas, não têm aquela cor natural que nós precisamos. Eu depois digo para a senhora, você apanhou estas peras no fim de julho. Como é que você sabe? Sabe que a pera que vem verde da árvore não apanha cor. Então você não me diz o que me lembra de ter os dedos. Ah, apanhei, apanhei. E você está a falar mentira. Não apanho nada, senhor. Fique cá com as peras que nós queremos. Porque essas peras, se eu levar as suas peras, vamos estragar as outras peras. Já em casa dos meus pais fazia isto. Eu quando eu tinha 10, 12 anos já descatecava peras. Minha mãe às vezes dava-me uma sapatada e vai descatecar peras. E as tais passas pós-guverno. E às vezes também, quando era onde mais, a minha mãe vendia. Vinha aí um homem à pergunta, elas e vendia secas. Outras vezes, quando eu via, deixava uma para secar-nos para nós e as outras alugávam-as logo. Eram elas assim pequenitas. É assim mesmo, é assim mesmo. Atualmente, porque há alternativas de fruta fresca todo o ano, a sua secagem perdeu essa funcionalidade. Mas o meticuloso processo de criação de uma passa confere aos frutos sabores e texturas únicas. Vamos trabalhar bem. Esta vai ficar nesta. De seis quilos, aproveita-se. Seis quilos é preciso ser a passa toda boa. Porque se a passa é mediana, já tem que levar sete quilos. Dê-la assim verde, para dar um quilo dela secas. Isto diminui muito. Mas de que maneira. A passa está a apanhar a cor, nesta posição conforme esta vai apanhar. Apanha aquela cor. Mas agora, por lá, por lá, a parte de baixo da passa, está descuarada. Está descuarada. Nós agora temos que ter o trabalho dia de uma ponta 8 virá-la assim toda. Toda vai ser virada ao contrário. Porque esta parte, que está parda, ainda não tem cor. E então, ela agora vai ser virada e o sol, então, é que lhe vai dar a cor também deste lado. A ver, esta passa da manhã tem que ser toda assim virada. Virar as passas. Nós começamos, por exemplo, para ir às oito horas. Às oito e um quarto, podemos começar a virar isto. empata-nos aqui uma hora de tempo. Porque de manhã, aquelas duas senhoras, a de preto, e a outra senhora que foi agora mais rápido, também nos vem. Nós aqui com a passa, claro, depois de ter vindo, da tarimba do sol, seca em carúma, temos que expor aqui, mais, pelo menos duas horas, apanhar esta luz do sol, embaladas nestes sacos, que é para a passa ficar um bocado mais maleável, mais macia, para poder, porque uma vez que vai para espalmar, para ir para espalmadeira, a passa tem que ir dilatosa, dilatosa, tem que ir de maneira que a massa de dentro fique completamente dividida pela passa toda. De maneira que nós temos que lhe dar estas voltas todas assim, com estas porcentagens de temperatura, de maneira que possamos manuprar bastante bem a passa. a partir desta volta aqui, a passa depois passará a ser novamente a ir ao sol mais dois dias, e a partir destes dois dias, a recolhida para trás, e depois aí eleva o tratamento. e agora vem apanhar mais dois dias de sol ao fim de batida, que já passa a ser nestes panos, que já não há grande necessidade dela ficar muito, muito individual. Já fica aqui assim espalhada desta maneira, só para acabar de curar a própria massa da passa por dentro. Ao fim dos dois dias estão preparadas para sair para o começo. Perdidos os quadros culturais que lhe davam sentido, resta a pera passa à semelhança das famosas poire tapé francesas tornadas produto gourmet, reivindicar o seu lugar em mesas exigentes, e constituir-se como património gastronómico e de saberes que a terra, o clima e os gestos das gentes souberam criar, e que é de toda a importância preservar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto